Oi, Jardineira Preçado, eu sou a Fy Costa e hoje eu vou mostrar pra vocês como plantar bálsamo, tá? Na terra. Eu tenho ali um também plantado em vaso e vou mostrar pra vocês também como foi que eu fiz o plantio. Essa plantinha, gente, olha só que bonitinha que ela já tá, já tá com aproximadamente 30cm essa mudinha. E eu ganhei ela faz um tempo, de uma amiga, e eu ainda não tinha passado ela pra terra, só tinha colocado um em vaso. Porque eu queria gravar esse vídeo pra vocês. E aí, o que acontece? Como já tem, tipo, um mês, ela já começou a brotar. Olha que bonitinho, gente, ela já tá começando a virar umas mudinhas, porque ela tava um pouco tombada e começou a buscar água num vaso próximo. Eu vou mostrar aqui pra vocês como plantar, eu vou plantar ela um pouquinho de lado, inclusive pra essas raízes já começarem a se desenvolver e essa planta crescer mais rápido. Aqui, gente, eu fiz uma cova, tá? Essa terra, ela já estava adubada, vocês podem ver que aqui tem bastante folha em volta. Eu deixo sempre essa camada de folhas aí pra proteger a terra do sol, tá? Pra não ressecar tão facilmente. Então, eu abri um buraquinho aqui, né? Uma covinha. E eu vou colocar ele meio que de lado aqui. Porque eu quero que ele já consiga encostar na terra. Opa! E continue aí o processo de enraizar. Então, agora aqui, né? É só cobrir o torrão com terra. Eu vou regar ele aqui bastante, né? Primeira regra, tem que ser abundante, tá, gente? É... Procura um local aí de sol pleno, tá? Porque essa planta, ela tolera sombra, mas ela não vai ficar tão bonita nem tão vistosa se ela não tiver sol, tá? Que é uma suculenta. Lembrando que tem propriedades medicinais, né? Eu vou regar aqui bastante. E vou verificar aqui como ela tá todos os dias. Eu não vou regar mais todos os dias, porque a gente tá no período de inverno. Então, a água não vai evaporar tão rápido. Não existe essa necessidade. Mas, basicamente, é isso, gente. Se ele não tivesse com aquelas raizinhas ali, eu ia plantar ele pra cima e esperar ele crescer naturalmente, né? Só que aqui já vai dar uma acelerada, porque já tem esses galhinhos aí com raízes. Então, é isso, pessoal. É bem facinho. É uma planta muito bonitinha. Ela é ótima pra jardineiros iniciantes, porque ela é uma planta bem resistente. E aí? Gente, esse daqui é o pezinho de bálsamo que eu plantei em vaso. Vocês sabem o que que acontece quando aparecem esses cravos? O que que ele é um indicador? Ele é um indicador, gente, de falta de cálcio. Aí, como a natureza, ela é incrível, ela começa a produzir esses trevos, né? Eles têm crescimento espontâneo. E o corpo deles já contém cálcio. Então, ele ajuda a fazer a correção da terra. Eu vou tombar eles aqui, né? Pra eles não roubarem mais nenhum nutriente. E depois eu vou fazer uma adubação aqui mais rica em cálcio pra essa plantinha. E aqui ela tá no local com sol abundante. E olha só que bonitinho, gente. Eu tô cheio de brotinhos. Opa, deixa eu dar foco aqui. Já tá cheio de brotinhos bem bonitinhos. Vou tirar essa folhinha seca. O vaso tem furos, tá, gente? Tá com uma drenagem bem feita pra ele não encharcar. E tá assim, incrível. Tá com uma drenagem bem feita pra ele não encharcar. E tá com uma drenagem bem feita pra ele não encharcar. E aí, tá com uma drenagem bem feita pra ele não encharcar.